As pistas da Blue são as pistas da Blue Há quem encontrar outra pegada É a segunda pista, colocá-la no bloco São as pistas da Blue, as pistas da Blue Há quem encontrar outra pegada É a terceira pista, colocá-la no bloco São as pistas da Blue, as pistas da Blue Sabes o que fazer? Vamos lá!